É melhor não fazer isso. Ah, não. Olha só. Tem luz suficiente para gravar. É, tá legal. Não dá pra acreditar. Estão usando espécies de extinção aqui. Olha que coisa estranha. Eu nem sei se isso é legal. Vini, vini. Olha o urso. Vamos, o que está esperando? Já estou indo, doutor. Pegue outra garota. Pois não. Em uma trispa. Vai ser a matéria. A história é muito boa. Eu sei que é muito boa. Lori, o que tem aqui? O que tem aqui dentro? Vamos dar o fora daqui. Deve ter outro animal em extinção. Um cachorro. Max? Vê o que eu seguro. Pegue e leve para o laboratório. Pois não. Obrigado. O que estão fazendo com você? Hein? Não. Acho que não devia fazer isso. Eu só vou olhar. Ele é dócil. O que fizeram com você? Oh, garotinha. Não olha assim para mim, não. Não fui eu que coloquei você aí. Você deve ter sido advogado em outra vida, sabia? O que é isso? O que é isso aqui? Que filhos são esses? Aqui é o alojamento. Hora de levantar às seis. Podem estar, mas não podem sair. Estamos em foco? Não, por quê? Quero fazer a introdução. Ficou maluca? Fazemos isso mais tarde. Não, está perfeito. Estão legal? Está maravilhosa. Estou babada. Rodan, seria esse cachorro realmente um sacrifício nobre, doando a vida em benefício da humanidade? Ou é simplesmente uma vítima inocente dos bilhões de dólares da indústria de lixo? Droga, droga, droga. Max, Max, volta. Max, por onde ele foi? Max! Um momento, não pode ultrapassar. Não pode ultrapassar. Um momento, não pode ultrapassar. Não pode ultrapassar. Compre que isso. Rapidamente. Estou tentando. Estou tentando. Lá, vá, vá. Meu Deus! O que está fazendo aqui? Max. O que houve? O que está fazendo aqui? Senta. Max! Alto! Alto, Max! Pau, menino. Pau, menino. Max, você me assustou. Não estou zangado com você. Estou cansado. Max, comando final. Entra. Entra. Max. Max. Agora. Max! Troca! Cadê o carro? Ali. Não, não. Entra logo, entra! Maxi! Entra logo! Está esperando o quê? Maxi! Entra! Descente! Maxi! Maxi, não! Olha ele! Manaca! Maxi! Maxi, não! Não, Maxi! Não! Dizem que tinha uma câmara de vídeo. Saberia por quê? É... Cerca de seis meses atrás... Um grupo de fanáticos dos direitos animais fez um protesto na frente do laboratório. Eu chamei a polícia e dois tentaram entrar. Talvez haja uma ligação. Emílio, por que não vê se prendemos algum? Não, não, não. A polícia não fez nada. Que tipo de trabalho você faz aqui? Pesquisa genética. E normalmente os espécies animais. Fala de vive-secção? Sim, eu falo. Vive o quê? Vive-secção. São experiências cruéis que fazem com os animais para testar novos produtos. Minha namorada fala nisso o tempo todo. Ela só quer que eu use coisas corretas, como o meu shampoo, que tem que estar na lista de produtos feitos sem crueldade. Sua namorada é bastante ignorante, como a maioria desse pessoal dos direitos. Tente dizer isso a ela. Olha, o tipo de pesquisa que eu faço aqui é para salvar vidas. Vidas humanas. Isso é importante, não é? Eu não faço delineadores aqui. Eu não jogo ácido e nem costuro os olhos dos macacos também. Nós entendemos, doutor. Manteremos contato. Sim. Eu quero o Max de volta. Não estamos falando de um cachorro de rua. Estamos falando de um animal de pesquisa de um milhão de dólares. É. Bem, valendo esse dinheiro todo, ele deve saber o caminho de volta. Eu não vou devolver ele. Você viu aquele lixo? É, mas o que vai fazer com ele nesse meio tempo? Sei lá. Levar ele para casa. Procurar um lugar para ele. Seu namorado vai ter um treco quando descobrir de onde ele veio. É verdade, o Perry nem vai desconfiar. Eu quero a bolsa. A bolsa. Eu quero rápido. Você também é vagabundo. Eu quero a bolsa. Está bem, está bem. Vamos, eu quero mais, quero mais. Quero joias. Anda. Não tenho nada. Não. Não faz isso. Anda, anda. Não. Quer assistir? Ei! Merda! Chame esse animal! Chame esse animal! Chame esse animal! Chame ele! Cretino. Tudo bem? Nojento, nojento. Professor. Mas… Max… 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 M 2030… 清ый… M attainou detonat… Mas... M행. M relation… M ressentiação M ... Mestre. Olha a comida de cachorro. Tem alguém com fome aí? Isso aqui tem um cheiro horrível. Espera até ele ir ao banheiro. Espera um instantinho. Senta. Que gracinha. Deita. Olha que gracinha. Que gracinha. Eu tenho um dom para isso. Ele é tão bonitinho. Olha, vem cá. Você está precisando de um pouquinho de carinho. Olha, dá uma olhada nisso aqui. Morra de inveja. É fantástico. Dá uma boa tomada. Ai, meu Deus. Dá um close aqui. Olha o tamanho dessas cicatrizes. Vamos ver se tem outras cicatrizes. Alguém andou machucando você, não foi? Max 3.000. Aquilo lá é um campo de concentração. Coitadinho. Max? Max? Vem cá, Max. Max. Senta, senta. Max, senta. Você é lindo. Você é ótimo. Não se preocupe. Ninguém vai machucar você. Você me protegeu. Eu vou proteger você. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Porcaria. Ah, obrigada, Max. Stracinha. Olha pra lá. Olha pra lá.